A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agarrou-se ao rapaz e cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir qual era o seu ofício Ele é cambaleado fazendo o sacrifício Ele diz a profissão em que silenciou E ela escutando o tal pedindo a alcançou Que então lhe desenhasse o rosto provocante E num sujo papel as feições de becante O bebê do pintor a lápis de ser Retocou o perfil e por baixo escreveu Numa legível letra o seu modesto nome Que um ébrio esfarrapado e o rosto cheio de fome Com voz rascante e louca a desgraçada Que um ébrio esfarrapado e o rosto cheio de fome Com voz rascante e louca a desgraçada Esta louca de dor Para o jovem correu Beijando-lhe muito o rosto E abraçou-lhe em seguida Era a mãe do pintor E a turba como viva Pásmante aquele coatro Original e estranho E enquanto o pobre artista Amar, fenho ou desenho O retrato fiel Uma mulher perdida Um, mais um, mais um Um, две Um, uma mulher perdida Um, mais um, mais um É um, doisessa